artificial. Por exemplo, vamos pôr ela que não consegue engravidar e quer engravidar. Então o médico chegou aqui, vem aqui, ele dá para ela uma medicação hormonal que faz com que ela entre em ovulação. Só que ao invés dela ovular um óvulo, que é o normal, cada mês a mulher libera um óvulo, ele força pelo hormônio ela liberar 5, 6, 10 óvulos. E aí o que ele faz? Ele colhe, tudo artificial, ele colhe esses 10 óvulos, leva para o laboratório, fecunda com o sêmen do marido, do espermatozoide. Então ele gera 10 embriões, 10 vidas. Por que ele gera 10? Por que ele não gera uma só? Porque se ele colocar uma só ali, pode morrer. Então ele gera logo 10. E guarda num tubo de nitrogênio a 180 graus, abaixo de zero. Para não ter problema nenhum, fica lá guardado. E aí ele pega 4, 5 embriões e coloca no útero dela. Espera para ver o que vai acontecer. Se houver anidação, o que é anidação? O embriãozinho cola na parede do útero e aí começa a se alimentar. Aí ele vive. O que acontece? Às vezes, um cola, às vezes, e o resto, ela aborta. Às vezes, dois colam, às vezes, três colam, às vezes, quatro colam, às vezes, cinco colam. E ele não pode deixar, porque a gravidez é alto risco. Então o que ele faz? Ele vai ali e mata, três, quatro. E deixa, é a chamada redução embrionária. Então, olha o tanto de erro que tem nisso. Primeiro, manipulação embrionária. Você pega o óleo, tal, gera o embrião, congela. Isso é um desrespeito para o ser humano. Quem de vocês gostaria de ficar congelado aí a menos 186 graus? E ontem eu estava tremendo de frio aqui, eu imagino. Entendeu? Isso é um desrespeito com o ser humano. É que os cientistas não acreditam que o embrião seja um ser humano. E aí, quando a criança nascer, eles levam para a igreja? Quando essa criança nasce, eles levam ela para a igreja? Porque eu conheço pessoas que têm filho há pouco tempo com isso. A criança pode ser batizada. A criança não tem culpa nenhuma. Se alguém tem culpa, são os pais. A criança é 100% inocente. Pode ser batizada, pode ser crismada, pode ser tudo. Não tem problema nenhum. Agora, vejam o erro. Então, primeiro, a manipulação, o congelamento. E terceiro, o aborto. Eu tenho um filme, gente, que eu botei no meu blog, onde você vê o embriãozinho, porque ele já está com três semanas. Você vê o médico matando ele com uma sonda. Eu já vi aquilo. Você já viu? Ele vem, 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 atinge a cabecinha dele e faz assim, ó. Aí a sonda puxa. É chamada redução embrionária. Deixe o pé do que é bom. Entendeu? É por isso que a igreja não aceita que se faça a insininação artificial, o bebê de problema.